Um indivíduo alto e magro Atravessou a rua subindo uma canção Só uma suspeita silhueta na escuridão Tem um cara na esquina O que ele tem na mão? Tem um cara na esquina Qual será a sua inflação? Não foi difícil entrar no edifício mil e três Da avenida com a paca, pãe, na banca, o cinto, o posto, o cinto O boteiro disse que ouviu o vento soprar E o estranho barulho que vinha lá Tem um cara na esquina O que ele tem na mão? Tem um cara na esquina Qual será a sua inflação? Quem é? Sou eu! Quem é? Sou eu, princesa! O Batata! Batata! A essa hora? Ah, desculpe, princesa, mas tinha que ser agora Ai, deixa pelo menos eu vestir alguma coisa Hum, você tá linda Sabe o que é, princesa? Hoje eu encontrei a pessoa que eu procuro Jura! Se é bom, você se satisfaz, eu Juro, juro, já disse que juro Uma Batata! Uma pessoa que eu quisesse comigo 25 horas por dia Uma pessoa que me entendesse, que eu pudesse confiar Olha, tinha eu, eu sinto isso também E essa pessoa, princesa, essa pessoa Diz! Sou eu! Eu te amo! Eu me adoro! Eu não consigo te ver sem mim Eu sou o cara mais gentil que eu conheço Eu me adoro! Eu não consigo te ver sem mim Ei, vamos ver o sol nascer ali na praça Você faz café ou o que é que eu faço? Ah, já não sei se eu quero que você vá ou que você fique Nem sei se eu quero adorar sua ego-strime Porque eu te amo! Eu me adoro! Eu não consigo te ver sem mim Ninguém entendeu quando o dia amanheceu Os dois pelados na praça da bandeira Cantando o samba da mangueira Quando chegaram os camurões Saíram assobiando o hino da República dos Camarões Eu te amo! Eu me adoro! Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo! Eu me adoro! Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo! Eu me adoro! Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo! Eu me adoro! Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo, não me deram Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo, não me deram Eu não consigo te ver sem mim